Com mais de 200 milhões de habitantes de 15 a 24 anos, a África tem a maior população jovem do mundo. E as atuais tendências mostram que este número duplicará até 2045. Isso implica investimentos significativos a favor dos jovens, nomeadamente nos domínios da saúde, da educação e, sobretudo, da criação de empregos decentes e sustentáveis. Eu acho que as necessidades são claras. Estão claramente exprimidas. Trata-se das necessidades à volta das preocupações, que, aliás, estão no centro do aproveitamento demográfico. As necessidades de saúde, as necessidades de educação, de emprego e de formação, mas também de políticas públicas, que contribuam na melhoria das condições de vida das nossas meninas e dos nossos jovens. Trata-se também de uma necessidade especial de participação da juventude e da menina a nível da ação pública. Já não se trata de as convidar para serem atrizes com um papel secundário, mas trata-se de fazer delas as principais participantes da decisão, da ação pública e de tudo o que diz respeito às nossas sociedades. Segundo o relatório do Estado da População Mundial, em 2016, do NFPA, os países que optarem por implementar políticas e instituições para fortalecer o capital humano das meninas de 10 anos, através da educação de qualidade e do acesso a informações e serviços de saúde, provavelmente farão grandes progressos econômicos. Este é o caso do Níger. Neste centro, ensinaram a mecânica de motos, a reparação de motos. Eu sei fazer o trabalho. Gostaria de agradecer a todos os que estão envolvidos no projeto. No entanto, temos dificuldades nas nossas comunidades. Não conseguimos ter clientes. Os homens não gostam de entregar a sua mota a uma menina para ser reparada. Eles subestimam-nos, embora tenhamos as mesmas competências que os homens que fazem este trabalho. Eu gostaria de lhes dizer também que a competência não está ligada ao gênero. Por outro lado, aqueles que decidirem não fazer nada ou fazer pouco esforço para remover as barreiras ao potencial das meninas, enfrentarão desafios consideráveis quando quiserem reforçar o seu crescimento e o seu desenvolvimento econômicos. Nos países com uma grande população jovem ou uma população emergente, os investimentos em meninas de 10 anos tendem a oferecer um dividendo demográfico em troca que beneficia as meninas, por um lado, e leva a um crescimento econômico inclusivo, equitativo e forte, por outro. Os jovens também reivindicaram as questões sobre o acesso à informação, o acesso aos serviços, o acesso aos medicamentos de contracepção, o casamento das crianças, o casamento precoce e a mutilação feminina. Isto é algo com que estão confrontados os jovens no continente. Antes, o que fazíamos era sensibilização, mas com as novas tecnologias nós inovamos. Temos aplicações, centros de chamada para que esses jovens sejam informados, pois a educação é feita. Mas não podemos permitir que a jovem alcance os 18 anos ou que tenha o seu período menstrual sem saber o que isso significa realmente. Criada em 2005, a AFRIAN, a rede dos adolescentes e jovens em população e desenvolvimento na África Ocidental e Central, tem uma missão exclusivamente dedicada ao desenvolvimento de atividades em conformidade com a plena implementação do Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada pela primeira vez em 1994 no Cairo. Os objetivos são muito simples, é fazer com que o que é conhecido por youth, engagement e outro participation seja no centro das nossas políticas. Como é que os jovens podem estar nos órgãos da tomada de decisão, como é que os jovens podem estar na governação a nível regional, a nível internacional. O segundo aspecto é como estar certos de acompanhar os compromissos os nossos chefes de Estado, os nossos políticos tomaram a nível internacional. Como é que podemos adaptar esses compromissos a nível nacional, tornando-os operacionais a nível nacional, a nível local. Em terceiro lugar, é fazer com que todas as políticas públicas internacionais, regionais, nacionais, sobre as questões do casamento das crianças, sobre as questões da decisão da saúde reprodutiva, do empreendedorismo, da educação, sobre as questões do dividendo demográfico, possam ser integradas para que possamos ter iniciativas capazes de servirem como alavancas da ação no terreno comunitário, sobre o terreno comunitário. A Friangana e a Friangana Regional é um movimento de jovens da grande envergadura que junta todos os movimentos de jovens e de adolescentes. Portanto, nós formamos uma força poderosa da mobilização, a fim de focalizar-nos numa agenda comum no setor da população e do desenvolvimento. De fato, vemos que os jovens têm muitos desafios e sabemos que muitas organizações trabalham para fazer face a esses desafios. Há organizações que trabalham na saúde, outras na educação, e nota-se que todas essas iniciativas são dirigidas pelos jovens. Mas observamos que era preciso juntar essas vozes para que, quando fizéssemos uma defesa, esta última fosse apoiada por muitas pessoas engajadas, ao invés de uma única organização. Portanto, a principal razão da Friangana é poder fazer um eco de uma voz forte com uma rede forte de jovens que mudam o mundo. Em muitos países africanos, os esforços de crescimento econômico estão a ser minados por taxas de crescimento demográfico que aumentam a pobreza ao reduzir os rendimentos per capita. É nesta perspectiva que os chefes de Estado e de governo africanos consideraram o aproveitamento do dividendo demográfico como uma necessidade para o desenvolvimento sustentável. Com efeito, o dividendo demográfico refere-se a uma aceleração econômica que ocorre num país quando a proporção da população ativa é superior à das pessoas que não estão em idade ativa. Contexto que justifica para estes líderes africanos a elaboração e validação do roteiro continental sobre o investimento na juventude como principal alavanca da resiliência. Esta juventude, com um foco especial na menina, estará no centro da segunda edição da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, que será realizada de 12 a 14 de novembro de 2019, em Nairobi. 1994-2019, 25 anos depois da Conferência Internacional do Cairo sobre População e Desenvolvimento, os desafios de investir nos jovens, especialmente nas meninas, permanecem até hoje e exigem um maior envolvimento das partes interessadas. O objetivo de Nairobi sobre a CIPD é mobilizar a vontade política e os compromissos financeiros para a implementação definitiva e integral do Programa de Ação adotado pelo CIPD, Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, de 1994. É nesta perspectiva que a FRIAN, à margem da visita oficial da diretora executiva do NFPA ao Senegal, organizou uma ampla consulta à juventude africana para recolher as suas contribuições na perspectiva da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. E os jovens sabem muito bem o que esperam desta Conferência de Nairobi. 25 anos desta Conferência é 5 anos antes do meu nascimento e quando observamos as mutilações genitais na Guiné, o casamento de crianças em toda a África, queremos dizer que a juventude é o motor da mudança. Estamos aqui. Continua-se a fazer discursos, sensibilizações, mas eu acho que a solução somos nós. Temos de ir buscar a solução, temos de inovar. E o que diferencia um líder de quem acompanha um projeto é realmente a inovação. Por isso, eu convido os jovens hoje a inovarem, a tomarem riscos, pois trata-se de questões muito delicadas. Há uma questão de tradição, uma de religião que se colocam. Por isso, a juventude tem de saber que tem o direito de fazer todas essas atividades, a sensibilização e, ao mesmo tempo, temos de aceitar agir, pois se não agirmos, os outros vão agir em nós e é isso que temos de evitar. Se agirem em nós, nunca teremos uma boa saúde e nunca seremos livres. Portanto, eu acho que, para termos a solução, precisamos de fazer de tudo para que a juventude africana seja emancipada e para que o continente africano alcance o desenvolvimento que sempre desejou. A implicação dos jovens não foi automática desde 1994. Por isso, é agora, enquanto celebramos os 25 anos, podemos dizer que já há 5 anos que começamos a notar uma maneira de implicar a juventude, mas achamos que isso não é suficiente. Nós agradecemos aos que trabalharam antes de nós pelo que foi feito, mas a partir de agora não queremos ser considerados como alvo, mas realmente como parceiros. De fato, queremos estar na mesa de decisão, trocar ideias, pois não há ninguém melhor preparado do que os próprios jovens para falar das suas necessidades. Por exemplo, não saberíamos como cortar cabelo a alguém, se este não estiver presente. Portanto, precisamos realmente que os jovens sejam incluídos na mesa de decisão e sejam considerados realmente como partes interessadas em todas as questões de desenvolvimento ligadas, nomeadamente, à sua saúde reprodutiva, à sua empregabilidade, etc. Para que essa juventude se sinta realmente realizada e possa contribuir de forma eficaz aos objetivos de desenvolvimento sustentável e ao desenvolvimento das suas comunidades. Solicitações, desafios e também a esperança que a diretora executiva do NFPA levará à Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento em Nairobi. Estamos aqui para ouvir a declaração que foi apresentada em francês. E se não falam francês, podem ouvi-la em inglês, ou em português, em espanhol. E porquê? Porque os jovens disseram-nos que queriam que uma mensagem fosse difundida em menos de cinco dias em Nairobi. E vamos fazer isso convosco e para vocês. E a rota está marcada para Nairobi ao ritmo da Yusundur. E aí Legenda Adriana Zanotto